É pra essa gente que acorda cedo, é pra essa gente que trabalha, é pra essa gente que cansa, mas não desiste, é pra essa gente que acredita no que faz, é pra essa gente que ri, que chora, que sonha, que tem fé, é pra essa gente que sente, que cuida, que luta, que tem coragem, é pra essa gente que insiste em ser feliz, é pra toda essa gente que constrói um futuro. É pra você que eu quero trabalhar, você, minha amiga e meu amigo, merece alguém que trabalhe e acredita em um futuro melhor, assim como você, merece alguém que pense nas pessoas em primeiro lugar. Eu vou dedicar toda a minha energia para o que seu esforço valha a pena, e nós, juntos, vamos construir um Estado mais justo para todos. Esse é o meu compromisso, esse é o nosso destino, firme e forte, vamos chegar lá.